O Saber Direito dessa semana é sobre direito de empresa. Se você tiver dúvida sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Joaquim Fernandes, vou continuar as aulas de Direito Empresarial. A aula de hoje sobre a capacidade de ser empresário, quem pode e quem não pode ser empresário. Pois bem, a capacidade de ser ou não ser empresário, nós vimos na aula anterior que, em regra, o empresário, o artigo 966, o empresário, é aquele que exerce a atividade empresarial de maneira absoluta e plena, irregular. Muito bem. Mas o artigo só fala quem é o empresário. Mas eu preciso saber agora quem pode ser empresário. Nem todo mundo que quer ser, pode ser. Professora, eu não entendi. Por que esse jogo de palavras? Simples, para que vocês possam memorizar exatamente o que eu quero dizer e o que eu quero que vocês entendam, que é quem pode ser empresário. A rigor, empresário, quem pode ser empresário? Qualquer pessoa. Ah, mas qualquer pessoa. Mas aí começam as perguntas. Mas e se ele for... Calma, o primeiro é quem pode ser empresário? A pergunta é, em regra, todo mundo que estiver em plena capacidade civil. Olha, a resposta já é, por si só, esclarecedora. Então, se eu perguntar para você, quem pode ser empresário? A pergunta é essa, a resposta imediata. Todos aqueles que estiverem em pleno gozo de sua capacidade civil. Professor, eu continuo não entendendo. Capacidade civil, sim, eu vou ter que usar estes princípios, o que está lançado no Código Civil, no capítulo destinado a quem é capaz e quem não é capaz. Por quê? Porque não esqueçam de uma coisa. O exercício da atividade empresarial, ela não atinge somente o titular da empresa? Ela não atinge somente o empresário? Ora, se eu vou praticar atos de comércio, eu vou me relacionar com terceiras pessoas, não é verdade? Ora, se eu estou fazendo, se eu tenho uma empresa, se eu vou vender os meus produtos para uma outra empresa ou para uma pessoa, efetivamente, o que eu tenho? Estou me relacionando com alguém. Vou manter uma relação contratual. Portanto, é absolutamente indispensável que aquela pessoa, empresário, tenha ou esteja, tenha ou esteja em pleno gozo de sua capacidade civil. Por que tenha ou esteja? Ah, isso é muito simples de explicar. Por quê? Porque, obviamente, quando eu falo, olha, ele tinha a capacidade, ele possuía a capacidade, ele estava capaz quando constituiu a empresa. Perfeito. Então, não há nenhum vício a ser discutido neste momento. Perfeito. Por quê? Porque, na verdade, quando eu constituí a empresa Y, eu, na verdade, estava em pleno gozo de minha capacidade civil. Poderia praticar todos os atos inerentes à minha atividade civil e, obviamente, à minha atividade empresarial. E aí, por que eu falei naquele jogo de palavras? Tinha ou estava, porque eu posso estar absolutamente capaz, à época da constituição da minha empresa e, em algum momento, por qualquer razão, deixar de ser capaz. Tornar-me, portanto, incapaz. Professor, agora eu fiquei confuso. Não é para ficar confuso. A leitura do artigo 972 é de uma clareza absoluta. Vejam só. O artigo fala, vamos ajudar aqui, ó. Podem exercer a atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. O rol dos legalmente impedidos eu vou discutir daqui a pouco. O que nos importa agora é discutir efetivamente quem é o que está em pleno gozo da capacidade civil. Portanto, o código já estabeleceu. O código disse que, quando eu constituo, obviamente, eu tenho que estar capaz. Por quê? Existem explicações para isso. Como é que eu poderia, como é que eu poderia pegar alguém absolutamente incapaz, levá-lo, ainda que representado, veja, ainda que representado, levá-lo, fazer uma inscrição de uma empresa em nome dele, olha só, eu representante com o meu representado absolutamente incapaz, como é que eu vou, qual é a razoabilidade lógico-jurídica para eu pegar uma pessoa absolutamente incapaz e transformá-la num empresário? Não esqueçam que o empresário, que nós estamos discutindo essa semana exaustivamente, ele vai assumir direitos e obrigações. Ora, se ele vai assumir direitos e obrigações, como é que eu poderia ter alguém que não pode ser titular de direitos e obrigações, olha só, fazer, constituir, criar uma empresa e, a partir dela, passar a manter atos de comércio com terceiras pessoas? Como ficaria se, eventualmente, esta pessoa deixasse, por exemplo, de adimplir as suas obrigações? Como é que ficaria a relação deste absolutamente incapaz na constituição da empresa, não durante, porque nós estamos agora discutindo o momento da criação da empresa? Como é que eu teria, como é que ficariam as relações dele absolutamente incapaz, ainda que assistido por representante, com relação às terceiras pessoas? Veja, obviamente não é possível. Se ele não pode praticar atos da vida civil, com muito menos razão, poderia praticar atos na vida empresarial. Esta é a questão mais relevante e, talvez, tão simples, mas que pode causar um certo problema de raciocínio. Vejam, o problema aqui do texto legal é o momento, se antes, absolutamente intransponível, salvo com algumas exceções que nós vamos tratar mais à frente, quando discutirmos sociedade empresarial, porque aí o sócio absolutamente incapaz, ele poderia ingressar na sociedade com alguns regramentos específicos, a integralização total, limitação de atividade. Mas, neste caso, nós temos que diferenciar muito claramente a época da constituição da empresa, não poderá haver incapacidade do seu titular. Esta, eu poderia resumir claramente desta forma, não poderá haver incapacidade do seu titular, ponto. Ah, professor, mas e se ele, eventualmente, for acometido de alguma incapacidade que lhe tolha os direitos, perdão, que lhe tolha a livre manifestação e a livre direção da empresa e de seu patrimônio? Bom, aí é um outro problema. Por quê? Porque quando eu falo no artigo 973 do Código Civil, 973, eu estou falando com a seguinte redação. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se o exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Mas, professor, veja bem, eu continuo não entendendo. Bom, vamos colocar uma vírgula no nosso raciocínio aí. Uma vírgula, um ponto e um travessão. Se a pessoa ficar acometida de algum mal que lhe cause problemas de incapacidade, obviamente, o seu representante legal poderá gerir os destinos da empresa. Por quê? Porque a sua incapacidade, ela ocorreu durante e não antes. Não no momento da Constituição. E a lei fala claramente, vejam, a lei fala, poderá o incapaz, 974, poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, só neste caput, eu tratei de quatro coisas diferentes relativas à incapacidade. A primeira delas, aquele que se tornou incapaz ao longo da atividade empresarial. Primeiro. Aí, não há dúvida, está escrito, olha, ou será pelo representante ou, quando o caso, assistido. Mas também é possível que eu tenha determinadas circunstâncias, como fala na parte final do mesmo artigo, autor da herança, eu posso ter uma série de circunstâncias ocorrentes no desenvolvimento da empresa que possam prejudicar o exercício da atividade de uma forma geral. Então, eu poderia dizer a vocês o seguinte, hoje, se eu, no curso da minha atividade empresarial, estiver acometido de alguma doença que me tolha a minha capacidade plena do exercício civil, eu poderei estar, como a lei assegura, estar representado por alguém. Estar representado por alguém que vai falar em meu nome. Por isso que nós falamos em representante. Ou seja, a atividade não se extinguirá com a minha incapacidade. Ao contrário, ela permanecerá desde que, desde que, eu tenha um representante que, obviamente, deve ter capacidade jurídica para prosseguir no exercício da atividade empresarial. Então, vejam só, no parágrafo 1º do 974, aqui o artigo começa a ficar, a discussão começa a ficar um pouquinho mais delicada, mais complexa. Quando eu vou no parágrafo 1º, está lá, nos casos deste artigo 974, precederá a autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la. Vejam só, ainda tem uma parte no artigo, mas esta primeira parte diz assim, precederá a autorização judicial. Mas por que isso? Senhores, nós sabemos que, para eu reconhecer a incapacidade de alguém, para eu dizer, olha, ele está com um problema de saúde tão intenso que não pode praticar os atos da vida civil. Um dos, hoje, um dos exemplos, dois, três exemplos mais comuns, envolvem o mal de Alzheimer, envolve a demência, que pode acometer qualquer pessoa e que começa a se manifestar em alguns momentos, e aí as pessoas começam a perceber, principalmente familiares, que alguma coisa não está bem. Muito bem. Mas entre eu achar, eu, pessoa física, familiar, que o empresário, de alguma relação direta ou não, está com algum problema de saúde, isto não basta para que se declare que ele está absolutamente incapaz para o exercício da atividade civil. É necessário, no caso presente, que haja, efetivamente, o quê? Uma declaração judicial. Nós sabemos que, no rito da discussão de interdição, a interdição é muito simples, talvez um dos procedimentos mais simples que nós temos no direito como regra processual civil. Uma declaração médica vai dizer, por exemplo, que aquele empresário está cometido do mal de Alzheimer, que lhe perturba, que lhe turva a consciência e a manifestação livre civil. O médico declara, alguém, algum familiar normalmente, vai ingressar com um pedido de interdição, vai haver a definição de uma curatela imediata, perdão, preliminarmente, inicialmente, uma interdição inicial, para depois, num exame pericial mais profundo, se declarar, a partir daí, se ele é ou não incapaz para praticar atos da vida civil. E aí o seu representante passa a atuar em seu nome. Então, vejam, eu preciso da declaração da incapacidade? Óbvio, a declaração tem que ser judicial. Por isso que a lei falou em precederá. Quando eu falo em preceder, eu falo em... Vem antes, vem antes, porque não se pode presumir. Veja, as incapacidades, elas não são presumíveis, ainda que aparentes. Eu preciso desta declaração judicial para quê? Para que não se dê margem à fraude, para que não se dê margem à divergência, para que não se dê margem ao embuste, a alguma prática empresarial que cause prejuízos a terceiros. Vamos à primeira pergunta do dia. Quem pode ser empresário? Todo mundo pode ser empresário, desde que no pleno exercício da sua capacidade civil. Esta é a regra. A pergunta feita, quem pode ser empresário, a resposta é clara. Todo mundo que estiver em pleno gozo de sua capacidade civil. Muito bem. Então, continuando ainda na discussão sobre capacidade, quem pode e quem não pode ser empresário, verifiquem o seguinte, que o artigo 974, repito, 974, ele trata do assunto de maneira muito legal. Por quê? Porque ele diz aqui para mim, olha só que legal, o capital social deve ser totalmente integralizado. E mais, não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela. Vejam só. Resultado da empresa. Nós temos que entender algumas denominações. Quando eu falo em resultado, fica assim, quase que instintivamente apontado que resultado é o fim. O resultado é a apuração. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande, eu pensando como o aluno, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender algumas expressões de direito empresarial. Então, quando eu falo, ah, o resultado da empresa, por que que está aí? Por que que está aí no parágrafo segundo esta observação quanto aos bens deixados, os bens existentes do incapaz na sociedade? Porque eu preciso preservar o incapaz. Eu preciso fazer uma relação de linha de tempo, eu preciso fazer uma relação de linha de tempo entre o exercício da atividade enquanto capaz, o exercício da atividade enquanto incapaz. Por quê? Entre a capacidade e a incapacidade, eu tenho um momento, eu tenho um momento que é a discussão, perdão, o reconhecimento judicial de que ele era, por exemplo, incapaz. Ah, mas e se eu estiver discutindo a questão da sucessão? Ora, o mesmo artigo trata, no seu caput, como ficará a sucessão? Veja, se a empresa está existindo de maneira absolutamente tranquila, sobrevém o falecimento. O que acontece? Ora, nós já sabemos que a administração dos bens do morto, ela é feita nos termos da sucessão, nos termos do procedimento sucessório que o Código Civil trata. Por quê? Se eu pensasse que não houvesse nenhuma relação entre o direito civil e o direito empresarial, embora o direito empresarial esteja inserido no Código Civil, num capítulo à parte, eu estou imaginando sempre o direito com as suas áreas estanques. Eu não posso. Eu tenho que imaginar o direito civil com o direito empresarial. E aí, vejam, os bens do morto, eles devem ser objeto de inventário. Eu tenho que efetivamente saber, se tem uma empresa, eu preciso saber qual era a empresa, qual é o capital da empresa, quais são as dívidas contraídas pela empresa, quais são os créditos a serem recebidos por esta empresa. Tanto assim, que quando você lê o caput do 974, você lê e observa, por meio, poderá ou incapaz, por meio de representante devidamente assinado, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, vejam só, quando eu falo sobre o autor da herança, obviamente, eu estou, por exemplo, me referindo àquele que faleceu e alguém dentro do rol do Código Civil, daqueles que podem requerer a abertura da herança, continuar na administração da empresa. Perfeito? Então, nesta primeira parte que nós estamos discutindo quem pode ser empresário, nós estamos discutindo quem pode ser empresário e, em regra, todo aquele que está em pleno gozo da capacidade civil. Ok? Ok. Mas e se ele for incapaz? Bom, se ele for incapaz, aí nós vamos observar as regras das incapacidades, o momento da sua incapacidade para poder prosseguir a continuação da atividade empresarial na empresa. Ok? Quando eu pego o artigo 975 do Código Civil, o artigo 975 ele diz assim, se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará com aprovação do juiz um ou mais gerentes. Aqui nós temos um serão. Veja, quem pode ser empresário? A rigor, todo mundo que está em pleno gozo da capacidade civil, vírgula, e que não tenha nenhum impedimento. Então, é possível que, quando eu me tornei incapaz, e passei a ter a minha empresa administrada ou a necessidade de uma empresa ser administrada por terceira pessoa, eu preciso saber se essa terceira pessoa está ou não no rol de impedidos, se está ou não no pleno gozo e na capacidade de seu direito civil. Ou seja, as mesmas regras que eu tenho para o empresário, eu vou ter eu vou ter para aquele que eventualmente vai ser o representante do empresário ou autor da herança, por exemplo, na administração da empresa. Porque se ele estiver no rol dos impedidos, se ele não estiver em pleno gozo da capacidade civil, eu obviamente, obviamente, vou ter que ter uma solução. Ou seja, qual vai ser a solução? eu pergunto. Bom, o empresário era capaz quando constitui a sua empresa. De uma hora para outra tornou-se incapaz. Aí, a necessidade de alguém fazer a administração desta empresa em seu nome. Perfeito? Perfeito. Mas, esta pessoa que o representa, eu tenho que verificar as mesmas regras que eu tive que observar quando na construção da empresa. Ele tem algum impedimento? Ele está no gozo da sua capacidade civil? Senão, eu tenho que me socorrer ao judiciário para que o judiciário, a partir dessas informações de que o empresário era capaz, tornou-se incapaz, a pessoa que vai representá-lo está no rol dos impedidos ou o autor de herança está no rol dos impedidos e, efetivamente, eu não posso ter essas pessoas como representantes do empresário. Portanto, o juiz nomeará um gerente que promoverá todos os atos empresariais e, obviamente, deverá reportar ao magistrado aquilo que está em andamento na administração da empresa. Este rol de impedimentos é um tanto quanto extenso. Extenso. E, assim, esses impedimentos estão tratados em várias legislações. Por exemplo, magistrado não pode ser comerciante, não pode ser empresário, ele não pode exercer atividades empresariais, salvo as do magistério. Então, se ele, eventualmente, for casado com uma mulher que tenha adquirido a incapacidade no curso da atividade empresarial, ele não poderá assumir os destinos desta empresa por conta do impedimento que lhe acomete, que é de ser magistrado. Então, haverá necessidade da nomeação de um gerente. chamo a atenção de todos para um dos enunciados importantes que o Conselho Nacional de Justiça Federal fez na sua jornada de direito civil sobre capacidade. Vejam só, quando ele fala na interpretação, nós estamos falando do enunciado 203 do Conselho da Justiça Federal, que comentando o artigo 974 diz o seguinte, o exercício da empresa por empresário incapaz, representado ou assistido, somente é possível nos casos de incapacidade superveniente ou incapacidade do sucessor na sucessão por morte. Isto quer dizer o seguinte, primeiro, qual a importância desses enunciados? Esses enunciados são importantes para que nós entendamos o que a magistratura pensa a respeito da interpretação de normas do Código Civil de 2002, por exemplo. Então, esses enunciados que sintetizam o pensamento das discussões tratadas neste simpósio, nesta reunião feita pelos juízes federais, mostra que a leitura que eu tenho que fazer das incapacidades, ela é objetiva, ela é específica, ela não comporta interpretação ampliada. Eu tenho a incapacidade antes, perdão, eu tenho a capacidade antes, a incapacidade durante e a administração neste intervalo de tempo. É isso que nós precisamos gravar na aula de hoje em relação às capacidades ou quem pode ser o empresário. Perfeito? Prosseguindo dentro da leitura dos artigos e no estudo detalhado dos artigos do Código Civil, observem o seguinte, parágrafo 2º do artigo 975, a aprovação do juiz do gerente não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. Então, vejam só, em primeiro lugar, vamos interpretar o caput com o parágrafo 2º do artigo 974, é 975, perdão, 975. se aquele que está representando não pode exercer as atividades, vai indicar o gerente e o juiz vai dizer, vai afirmar ou não quem será o gerente. Eu vou indicar e poderá ser homologada ou não esta indicação. Muito bem. Mas, diz o artigo de maneira até bem ampliada, de que se eu indiquei, não posso ser, sou representante, não posso ser, indiquei o gerente, eu me responsabilizo pelos atos praticados pelo gerente. Por quê? Ora, se me parece que a redação da lei é de uma clareza também absoluta, porque se eu indiquei o gerente, eu não posso, mas indiquei o gerente, é óbvio que pela minha indicação, eu estou dizendo que aquela pessoa indicada reúne as condições civis, morais, administrativas, para tocar a empresa à frente. Porque aqui nós não estamos só a discutir a capacidade civil. Este artigo, ele não cuida neste momento só da capacidade civil. Ele diz mais, ele diz, olha, tudo bem, a capacidade civil é importante, é essencial, mas, mesmo quando eu não a tiver, tiver que ter um representante ou um gerente, todos têm que ser responsabilizados. Por quê? Porque já que eu estou, vejam, eu estou com o empresário, com as suas restrições de capacidade evidenciadas, por exemplo, com interdição, eu tenho que ter em mente que, a partir daí, o representante ou gerente vai gerir a empresa e eu sempre tenho que cuidar que nesta gerência da empresa, na administração da empresa, eu tenho que pensar nos terceiros. É isto que a lei quer dizer. A lei está preocupada também com a relação de terceiros. Como ficam os terceiros? Os terceiros não podem ser prejudicados por uma indicação de um gerente que não reúne as condições mínimas para a administração efetiva real da empresa. Vamos à segunda pergunta do dia. Quais são os empreendimentos legais? Primeiro, por definição legal, aqueles que são absolutamente incapazes quando da construção da empresa. Depois, nós temos um rol muito extenso e que depende da análise, muitas vezes, de leis específicas. Então, eu vou dizer alguns aos senhores. Por exemplo, deputados e senadores não podem ser diretores ou controladores. Empresas que tenham relação com o poder público. Funcionários públicos não podem ser empresários. Membros da magistratura do Ministério Público. Militares da ativa, inclusive constituindo crime militar. Corretores ou leiloeiros. Médicos em relação a farmácias e laboratórios. Os falidos não reabilitados. Estrangeiros com relação à pesquisa e lava de recursos minerais. Então, vejam, nós temos um rol muito extenso. Por quê? Porque, por exemplo, no caso dos médicos, que não podem estar em laboratórios ou farmácias, este impedimento, ele decorre do estatuto da resolução que cria as atividades de médico. Vejam, o estatuto de ética médica é que faz a ressalva de que médicos não poderão integrar farmácia e laboratórios. Por quê? Porque existe uma disposição no Código de Ética Médica, por exemplo, que é a pena que aplica uma sanção administrativa ética àqueles que mantêm um relacionamento pernicioso e comercial com farmácias e laboratórios. Perfeito? Ou seja, o que se quer evitar, na verdade, é de que o médico, participando de uma sociedade em um laboratório, perdão, seja empresário em laboratório ou uma farmácia, ele prejudique o exercício da sua atividade principal como médico. Lembrando que os profissionais liberais não são considerados empresários. Advogado, médico, não é considerado como empresário na regra do artigo 966. Perfeito? Então, este rol de impedimentos, ele é extenso, depende muitas vezes da leitura de estatutos, de regramentos específicos, para que você tenha o quanto mais amplo e perfeito uma discriminação absoluta de todos os impedidos para o exercício da atividade empresarial. mas um em especial ele é relevantíssimo para nós discutirmos e cabe de maneira clara que está no código que é o falido. Quem é o falido? Não é? Quem é o falido? Às vezes, as pessoas comuns confundem a falência quando o estabelecimento fecha as suas portas com a falência do ponto de vista jurídico. A falência do ponto de vista jurídico ela é o processo de falência hoje englobado no capítulo de recuperação judicial e falência é um dos procedimentos um dos processos de falência que exige como dizia um autor um conhecimento enciclopédico. A falência é um dos processos mais complexos que se tem conhecimento no direito. Por quê? Porque envolve tudo tributário fiscal civil trabalhista envolve todos os procedimentos que você possa imaginar envolvendo todos os ramos do direito. E quem é o falido? O falido é aquele que judicialmente foi reconhecido como falido. Então não basta como eu dizia há pouco aquele senso comum a empresa fechou as portas a empresa faliu. Não! A empresa não faliu a empresa fechou suas portas ela está irregularmente encerrada as suas atividades. A falência deve haver um decreto específico é um processo judicial o processo de falência deve ser decretada a falência reconhecida a falência e aí o empresário será considerado falido. Ou seja ele não poderá a não ser nas hipóteses da reabilitação ele não poderá exercer as atividades empresariais. E até de maneira clara não é? Porque se ele já faliu uma vez não é? É esse o pensamento do legislador. Ora se ele afeta uma empresa faliu por que que eu posso dar a ele uma oportunidade recorrente de mesmo falido tornar a ficar à frente de empresas de maneira indiscriminada? Então falência não é aquele senso comum até porque muitas pessoas que assistem ao programa Saber Direito não são formadas em direito. Então veja não é só porque eu fechei a empresa eu encerrei e vou embora. falência eu preciso de um decreto de um reconhecimento judicial de que eu estou falido. Ok? Muito bem. Então vamos lá prosseguindo. Nós estamos agora discutindo mais dois artigos o 976 que trata a prova da emancipação e da autorização do incapaz Vejam só tudo aqui ainda envolve a incapacidade mas vamos imaginar que a condição de magistrado ou a condição de deputado que eu relacionei como dos impedimentos não fosse de conhecimento de terceiros principalmente de onde eu vou fazer a minha inscrição e que esta pessoa magistrado ou deputado faça a inscrição declare que não há impedimento é verificado que não há o impedimento principalmente da falência e eu estou na minha atividade empresarial percebe-se percebe-se mais à frente que esta pessoa não tinha condições ou capacidade para o exercício da atividade empresarial a pergunta é como fica como ficam como vão ficar os atos e obrigações contraídas por alguém que não tinha capacidade ou estava impedida de exercer as atividades empresariais esta pergunta é relevante porque envolve o seguinte às vezes as pessoas especialmente naqueles casos de incapacidade continuam praticando os atos de maneira subrepetícia ou seja todo mundo sabe a família sabe que ele está incapaz mas como é uma incapacidade que não é socialmente visível aí se faz a outorga de procuração para ele atuar em nome daquela pessoa por procuração sabendo-se que a procuração é um ato que só pode ser feito por pessoa capaz mas vamos imaginar que toda esta fraude tenha sido cometida e que a pessoa está à frente respondendo pela empresa desta pessoa que é incapaz mas não foi declarada judicialmente capaz eu pergunto como é que ficam os atos praticados responsabiliza o quem aquele que o representa ainda que irregularmente o que o representa se interditado regularmente o impedido que exerce atividade como ficam ora eu não posso prejudicar os terceiros a regra quando eu falo de incapacidades e impedimentos é no sentido de que eu devo preservar as relações empresariais como um todo eu devo preservar a boa fé eu preciso preservar que as relações empresariais sejam o mais honestas possíveis vejam então tudo que for feito para eu contornar a lei tudo que for feito para que eu tangencie a legalidade para que eu queira me afastar dos impedimentos e capacidades eu preciso responsabilizar sim aquelas pessoas que praticam os atos em nome do incapaz regular ou irregularmente daqueles impedidos daqueles que de alguma forma estão maculando a boa fé que deve permear as relações empresariais essencialmente de direito civil perfeito então senhores precisamos ter isso bem em mente a responsabilidade ela continuará existindo porque porque senão era muito fácil eu utilizaria despedientes excusos fraudulentos ilegais para contrair obrigações em nome da empresa contrair valores em nome da empresa empréstimos financiamentos toda a sorte de expedientes que eu ofereisse alguma vantagem para em determinado momento dizer ah mas agora agora eu não posso ser responsabilizado porque eu sou incapaz ou sou impedido não a responsabilidade ela vai existir sempre tanto daquele que é capaz como do incapaz por seu representante perfeito porque o cuidado do legislador é manter as relações as relações empresariais dentro da melhor forma de direito e de legalidade na sua na sua tramitação vamos agora a terceira pergunta do dia como atuam os incapazes a pergunta ela foi bem feita mas precisa de uma uma vírgula como atuam os incapazes mas eu preciso diferenciar para quem me perguntou olha os incapazes daqueles cuja incapacidade ocorreu no curso da 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 atividade empresarial porque eu não posso ser incapaz no momento da constituição da atividade empresarial então como é que atuam os incapazes por seus representantes não é aqueles se eu falar da da interdição por seu curador ele que vai administrar a empresa em nome do seu representado então interditado ok muito bem vamos então agora a um resumo do dia de hoje em que nós tratamos sobre a capacidade de ser empresário então vamos lá nós estamos tratando dos artigos que vão do 971 972 até o 976 em síntese o que que eu posso dizer a vocês bom em regra todo mundo pode ser todo mundo pode ser empresário pode desde que seja capaz ah ele é capaz é capaz pelas regras de direito civil sim esse pode ser empresário não pode ser impedido nós vimos de maneira exemplificativa alguns dos algumas das pessoas que estão impedidas de serem empresários se a incapacidade ocorrer no curso da atividade empresarial haverá a necessidade de nomeação de um representante se o representante não tiver capacidade ou for impedido a indicação de um gerente com homologação judicial todos os atos específicos praticados na atividade empresarial dos capazes ou dos incapazes por seus representantes efetivamente gerarão responsabilidades àqueles que praticaram perfeito não posso ter incapacidade por pura apresentação por pura imaginação as incapacidades e os impedimentos elas são legais elas são objetivas eu não tenho incapacidade presumida perfeito se eu presumir que a pessoa está incapaz de qualquer forma eu preciso que alguém inicialmente um médico por exemplo declare que ele é incapaz para me socorrer do judiciário para obter uma interdição para reconhecer judicialmente que aquela pessoa está incapaz para a prática de atos empresariais e consequentemente também para os atos da vida civil obrigado pela atenção de vocês e na próxima aula vamos falar sobre tipos de sociedade empresarial se você tiver dúvidas sobre um assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjus.br